Mulher, não vai muito pra ponta que ali, ó, tem aquela velenda. Lembra do mundo, do mundo, hein? Vai, DJ! Arraba, mulher! Dá o nome! Para! DJ! Foi paralisia infantil? Não, mas chegou na hora de eu ter rame, deu uma travada pra jogar uma galinha. Vai, arraba, mulher! Soca, DJ, que ela aguarda! Para, DJ! DJ! Para! Tava balançando muito. Vem pra cá, vem! O importante é ter beleza. Tava balançando muito. 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 Tava balançando muito.